Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje vamos projetar o que vai ser o jogo entre Inter de Milão e Manchester City pela final da Champions League no ponto de vista tático. Quais são as principais armas de Pepe Guardiola e Simone Inzaghi para tentar vencer um ao outro? Isso é o que nós vamos especular no vídeo de hoje. A Inter joga no 3-1-4-2, com uma zaga muito técnica, laterais ofensivos como pontas na linha dos meias, um volante passador na frente do trio de zaga e uma dupla de ataque que se complementa, um 9 clássico e um segundo atacante que sai da área e cria as próprias jogadas. Na defesa, normalmente se posta em um 5-3-2, com a linha de meio balançando para o lado atacado e com Barella e Mictarian sendo responsáveis por dar combate na subida dos laterais. Já o City tem jogado no 3-2-4-1. O time não tem laterais ofensivos, mas abre seus zagueiros de extremidade na fase defensiva. Com a lesão de Ake, Walker joga na direita e a Kanji pela esquerda. Com a presença do holandês, o suíço troca de lado e o inglês sai do time. O zagueiro Stones joga como volante com bola, mas recua como zagueiro sem a posse, o que varia a primeira linha de um trio para um quarteto. Gundogan joga mais avançado junto a De Bruyne, mas recua para o lado de Rodri sem a posse, assim como De Bruyne avança para o lado de Haaland na fase defensiva, quando o time se posta num 4-4-2. Nas pontas, dois wingers, Bernardo Silva e Jack Grealish, dois meias abertos que tendem a centralizar o jogo, mas que precisam proporcionar amplitude no jogo de posição guardiolista. Especula-se que o jogo será um ataque contra a defesa. O City majoritariamente terá bola no campo de ataque, e a Inter vai apostar na compactação defensiva. Com isso, temos alguns possíveis cenários. O primeiro deles é a dificuldade que Haaland vai ter contra o trio de zagueiros. Uma das principais virtudes dessa Inter é ilhar muito bem o ponto de referência dos adversários, e o norueguês sempre trabalha melhor com o espaço para correr. Com isso, o time inglês terá de sobrecarregar essa linha de meio, com a aproximação de Gundogan e De Bruyne, já que manter a amplitude com Bernardo e Grealish é necessário para manter os italianos com menos gente no corredor central. Além disso, os contra-ataques também podem ser uma arma importante. Quando a Inter ataca, os dois laterais sobem ao mesmo tempo, o que deixa somente três jogadores na primeira linha. Explorar as costas de Dumfries e de Marco pode ser o caminho das pedras, inclusive para atrair a defesa para um lado e atacar pelo outro, ou gerar espaços para os ataques de Haaland nas costas dos defensores. Já o lado interista terá de trabalhar ofensivamente o ataque ao miolo de Zaga Citizen. Com o Stones recuando à direita, a senha pode ser conseguida encaixar um passe nas costas do camisa 5. Ao recuperar a bola, jogando com dois atacantes, um pode manter Rubem Dias ocupado, enquanto o outro se coloca nesse espaço. Para tanto, Dumfries e de Marco também terão de manter a Kanji e Walker, ou a Kê, abertos para que não haja tempo para uma cobertura por dentro. As triangulações pelos lados explorando a linha alta do City também pode ser uma arma importante dos italianos. Com superioridade numérica na saída de bola, o avanço de Bastoni pela esquerda ou Darmian pela direita podem ser uma escapada de pressão de De Bruyne e Haaland, além de atrair Bernardo ou Grealish, dependendo do lado da jogada. Isso deixará o ataque interista no mano-a-mano contra a defesa inglesa, já que os dois alas atacarão as costas dos defensores abertos e os dois atacantes, dos zagueiros que jogam por dentro. E é isso, galera. Como a gente pôde ver, é um verdadeiro jogo de xadrez que vamos ver em Istambul. Quem será que leva a melhor no campo das estratégias? Pep Guardiola e o Manchester City, ou Simone Inzaghi e a Internacional? Isso a gente só vai saber no sábado, dia 10 de junho. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!